Oi gente, tudo bem? Trouxe hoje mais uma carimbada com uma técnica de Dry Brush Nails por baixo. Eu fiz como se... querendo fazer um degradê com o Dry Brush, tá? Que é como se fosse uma pacha nas unhas e uma carimbada opcional por cima, que eu quase não gosto, vocês sabem muito bem. Então, vamos ver como é que faz? Bom, então nós vamos começar passando o Mimando, que é da linha da Giovanna Antonelli pra Colorama. Essa coleção já foi lançada há um tempinho já. Ó, passei três camadinhas dele, ok? Pra gente fazer esse degradê, vamos dizer assim, em forma de Dry Brush Nails, nós vamos usar o Capricornos da Ludo das Unhas. É um esmalte rosa pra carimbo, ok? Ele é um rosa meio neon, com esse shimmer de um rosa mais violeta. Não reparem que às vezes vocês podem notar que no vidrinho tá um pouquinho decantado, o esmalte pra carimbo geralmente faz isso, tá? Mas não interfere em nada dentro do esmalte. E o Hydros, que é um azul ciano, também muito bonito. Como são esmaltes pra carimbo os dois, tem que maneirar no peso da mão na hora de fazer Dry Brush, porque vai sair bem pigmentado, ok? Do que consiste, então, a Dry Brush Nails? A Dry Brush Nails é uma pátina nas unhas. Você vai passar o pincel quase sem esmalte nenhum, vai tirando ele aqui na pontinha, até ficar sem esmalte, quase nada. Ó. E vem passando nas unhas bem devagarinho. Eu vou passar do rosa indo pro azul, ok? Então, vamos começar o rosa. Essa Dry Brush Nails é diferente das que eu já fiz aqui no canal, porque eu vou fazer ela apenas na horizontal. Não vou fazer em vertical, diagonal, nada. Só na horizontal. Vamos começar, então, pelo cantinho. Eu não vou fazer força com o pincel. Eu vou bem devagar, bem levinho, pra não forçar o pincel e não ficar mais do que eu quero. Tô bem levinho, com a mão bem levinha. Vai passando aqui nos cantinhos da cutícula. Ó, o rosa tá pronto. Vamos partir pro azul. Com o esmalte azul, a gente faz a mesmíssima coisa. Vai tirando o esmalte, até deixar o pincel mais limpinho que você conseguir. De novo, mão levinha. Minha mão direita tá até apoiada aqui na mesa, pra facilitar eu fazer menos força com a mão aqui, tá? Minha mão direita tá até apoiada aqui na mesa. Pronto, a parte da, entre aspas, pátina tá feita. Dá um efeito super legal, dá pra fazer com várias cores. Vamos partir pra carimbada. Como é uma pátina, meninas, o esmalte seca muito rapidinho, então, terminou de fazer todas as unhas, pode carimbar sem problema, tá? Vou usar o CELUM da Look das Unhas também. É um esmalte preto pra carimbo deles, tá? Muito bom, um dos melhores que eu já usei. Dá muito certo pras placas da marca. E a plaquinha que nós vamos usar é a 007, também da Look das Unhas. dêem uma olhada nas estampas. Nós vamos usar essa estampa aqui. Peguei um pedacinho de papel higiênico, que eu uso sempre pra, na hora de raspar, sujar o papel higiênico. E nós vamos usar o carimbo transparente da marca, que é muito bom. Recomendo, gosto demais. Vou rolar. Certinho o desenho aqui na estampa. Tirando os pelos dos meus filhos, né? Agora é só posicionar o carimbo nas unhas e carimbar. Como é uma carimbada, como eu já falei pra vocês, já ensinei, deixem muito esmalte no pincel do Extra Brilho. E na hora de aplicar, tentem não encostar o pincel na unha. Apenas o que está nele. Hora de limpar a sujeirinha pra dar um bom acabamento. E prontinho. Leio arte feita. Vocês podem ver que, bom, aparentemente, parece que é um pouquinho trabalhosa e não é. Ela é super fácil de fazer. Fica um resultado super diferente. Dá pra fazer com várias cores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, avaliem o vídeo. Se inscrevam aqui no canal pra mais vídeos, tá bom? Um super beijo. Tchau. Tchau. Tchau.